Sim, a supervição financeira é um país que está aqui. História de demonstrar que o ciclo precipitário não é cumprido com o hobby de nossa história. O nosso trabalho é a pressão para a supervição financeira de ajuda. O nosso trabalho é a pressão para o lançamento de equipamentos de ajuda. Depois, nós governamos em uma direção nova. E isso é o que nos interpamos, nos juntamos e nos juntamos para o futuro do país aqui. E qual é o debate? O debate é bom. Eu sei que a política na Aruba está polarizada. É o nível da Lága de DCA. E na realidade, nós estamos vivos aqui. Eu espero que o cidadão comece a exigir uma gobernação de hobby mais qualidade, de que nós estamos no momento aqui. O que é o que é o significado que nós vamos ver? O que é a nossa primeira mira de 2005 para o Otáculo é regla. O que é o início? O que é a administração financeira do país? O que é outra norma? e se identificar com o nosso exigimento mais do governo, aqui é parte financeira, e se é saudável, e também sano. Para que, se as finanças públicas do país estão na ordem, agora o governo pode dar um serviço algo mais melhor. Isso é impacto com uma boa administração financeira, também com a pensão de viagens, é um bom impacto com o conteúdo de ensinamentos no país aqui, é um impacto que, por ti, arriva diferentes serviços do governo, inclusive o que ajuda a pessoas com um handicap, pessoas com um mestre de ajuda do governo. Se a minha finança está na ordem, vou por um bom país um serviço, eu espero, eu espero mais melhor.